Nesta sexta-feira, Santos e Goiás se enfrentam na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A ideia dos dois treinadores é definir a partida antes da disputa de pênaltis. Mas se não der, tudo bem, para os dois lados. Papo de um lado, papo do outro. A hora de conversa, mas também de descontração, alegria. Principalmente para esse aí, Neilton. Pelo cabelo, dá para ter uma ideia do ídolo dele. O meu ídolo é o Neymar. O que? O futebol dele é excelente, é um gênio da bola. A alegria dele sempre vem procurando levar para dentro de campo também. E o visual? O visual é o mais bonito. Não, melhor falar do futebol. Contra o Palmeiras, Neilton fez bonito, três belos gols. Personagem principal da classificação Santista final. E um detalhe, Neilton só jogou contra o Palmeiras porque o titular Giva estava suspenso. Depois desse jogo, não tem como voltar por banco. O Neilton, até pelo que jogou, não é dúvida, é uma certeza que ele começa, né? Principalmente deve começar com o Neilton e com o Giva. Se o Santos vai ter Neilton, que fez três num jogo só, Eric, artilheiro da competição com oito gols, também está confirmado. É a principal esperança do Goiás para conquistar um título inédito para o clube. Vencer no tempo normal, com tranquilidade, é o desejo dos dois times. Mas as campanhas de Santos e Goiás até aqui são provas de que nem sempre isso é possível. Decisões por pênaltis viraram rotina para eles nessa edição da Copinha. E se deram bem, graças a eles. Este é Paulo Henrique. Defendeu cinco pênaltis. Um contra o São Paulo, outros quatro contra o Bahia. É, só que no outro gol também tem um especialista em pênaltis. Gabriel Gasparotto pegou três cobranças contra o Osasco e o Aldax. Resumindo, se tiver pênalti para qualquer um dos lados, é certeza de pressão no batedor. Acredito que sim, né? Que é dois goleiros que vem destacando aí nas penalidades. Acredito que a tensão aumenta sim. Com dois goleiros assim, é bom mesmo treinar bastante.